O meu sertão A árvore ao florescer E no galho do ipê O passarinho a cantar Oh minha gente Preste atenção Como é lindo O meu sertão Canta o galho A madrugada vem surgindo O suocado mugindo No portão lá do corral E o sol nascendo Por detrás das verdes matas Brilhe as águas nas cascadas Deliciosas pra tomar Oh minha gente Preste atenção Como é lindo O meu sertão O meu sertão É um sonho De poesias Que completa as melodias Inspiradas no lugar Quando anoitece Quando anoitece O caboclo se consola Monteando sua viola E olhando ao luar Oh minha gente Oh minha gente Preste atenção Como é lindo Sou o meu sertão O meu sertão Não é lindo O meu sertão O meu sertão Obrigado.